Eu estou apresentando o nome do pastor Silas Malafaia, apresentei na semana passada, o requerimento foi apresentado. No mesmo dia, apresente o requerimento, senador. Está apresentado, senhor presidente, o requerimento do pastor Silas Malafaia. Do Francisco Queiroz também? Não, não, o senador Humberto ainda não sugestou de um requerimento, que eu já quero subscrever junto com ele. Eu estou apresentando o nome do pastor Silas Malafaia, apresentei na semana passada, o requerimento foi apresentado. No mesmo dia, apresente o requerimento, senador. Está apresentado, senhor presidente, o requerimento do pastor Silas Malafaia. Do Francisco Queiroz também? Não, não, o senador Humberto ainda não sugestou de um requerimento, que eu já quero subscrever junto com ele. Não, não, o senador Humberto ainda não sugestou de um requerimento, que eu já quero subscrever junto com ele.